Põe, 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 põe Cabirinha é foda, cabirinha é pica e aciona no Zap essa puta mexida Camília caixereca faz coisa que ninguém faz Ma Camila vai, Ma Camila vai Ma Camila vai, Ma Camila caixereca no peruco de statusISH Ma Camila vai, Ma Camila caixereca no peruco de statusISH Ma Camila vai, Ma Camila vai. É Camila, cárcereca, no peruco, desfazes paz Esse é o DJ Alvin, o comilão da MPC Cabilinha é foda, cabilinha é pica Me aciona no zap essa puta mexida Cabilinha é cachereca, faz coisa que ninguém faz Vai Camila, vai, vai Camila, vai Vai Camila, vai Camila, é cachereca, no peruco, desfazes paz Vai Camila vai, vai Camila vai, vai Camila carcereca no peruco de todas as pazes Vai, 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 vai